É o vilão dos fluxos, melhor canal de putaria aí ó, tem jeito não Brotamo lá na baixada e o clima tá muito bom Tem mina na areia da praia e mina no calçadão Vou chamar uma novinha pra montar no meiotão O Alassi vai chamar ela pra montar no meiotão Mas pra subir na minha garupa vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão DJ Vito deu papo que esse é hit de verão NK já deu papo que esse é hit de verão Quero ver toda solteira batendo com a bonda no chão Quero ver toda solteira batendo com a bonda no chão Vai, desce deslizando, cateca no calçadão Vai, desce deslizando, cateca no calçadão Unir e bater o papo, que é ser hit de verão Unir e bater o papo, que é ser hit de verão Desce cateca batendo com a bonda no chão Vai, desce deslizando, cateca no calçadão Vai, desce, deslizando, catecal no caçadão Então mulher, se prepara, começa a se movimentando Piru tá entrando, 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 tá ligado? Faz esse bagulho Então mulher, tu se concentra, vai se movimentando Piru tá entrando, 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 piru tá entrando Brotamos lá na baixada e o clima tá muito bom Tem mina na areia da praia e mina no calçadão Vou chamar uma novinha pra montar no meiotão O Alassi vai chamar ela pra montar no meiotão Mas pra subir na minha garupa vai ter que mostrar o bundão Pra subir na minha meiota vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão Pra subir na minha meiota vai ter que mostrar o bundão Então vai mostrando a bunda aí do calçadão Porque pra subir na garupa vai ter que mostrar o bundão DJ Vitor deu o papo que é ser hit de verão NK já deu o papo que é ser hit de verão Quero ver toda solteira batendo com a bunda no chão Quero ver toda solteira batendo com a bunda no chão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão Unir e bater o papo, que é ser hit de virão Unir e bater o papo, que é ser hit de virão Desce, cateca, batendo com a bunda no chão Vai, desce, deslizando, cateca no calçadão Vai, desce, deslizando, tachecal no caçadão Então mulher, se prepara, começa se movimentando O peru tá entrando, 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 tá ligado? Faz esse bagulho Então mulher, tu se concentra, vai se movimentando Peru tá entrando, 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 peru tá entrando Olha nós de novo aí, mas agora pode copiar, porque o Alacenecal é o Cria É o DJ Vitor, é o Cria que vocês copiam